Olá turma, temos aqui uma questão da OBMEP de 2005. Uma caixa contém somente bolas azuis, verdes e brancas. O número de bolas brancas é o dobro do número de bolas azuis. Se colocarmos 10 bolas azuis e retirarmos 10 bolas brancas, a caixa passará a conter o mesmo número de bolas de cada cor. Quantas bolas a caixa contém? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai simbolizar cada bola dessa, bola branca, só pela letra inicial, por B, azul por A e verde por V. Vejamos aqui, o número de bolas brancas é o dobro do número de bolas azuis. Então, vou colocar aqui que B é o dobro do número de bolas azuis. Então, B é igual a 2A. Veja, foi dito aqui, se colocarmos 10 bolas azuis, ou seja, se eu pegar aqui a quantidade de bolas azuis, somar com 10, e retirarmos 10 bolas brancas, ou seja, B menos 10, a caixa passará a conter o mesmo número de bolas de cada cor. Então, A mais 10 é igual a B menos 10, e também ainda tem a questão das bolas verdes, né? E também isso aqui vai ser igual a, essa situação é igual a V. A gente vai pegar aqui, por exemplo, essa expressão aqui, que a gente tem aqui, pessoal, que A mais 10 é igual a B menos 10. Vou fazer o seguinte, vamos pegar esse 10, que está aqui antes da igualdade, a gente vai passar para o outro lado. Então, vai ficar A é igual a B menos 10, que já tem ali. Passando esse 10 para o outro lado, a gente vai trocar de sinal. Vai ficar menos 10. Então, o valor de A é o quê? B menos 10 com menos 10 vai dar menos 20. Então, A é expresso dessa forma. A gente vai aproveitar essa expressão aí, e a gente vai substituir nessa primeira. Na primeira tem aqui, ó, que o B é igual a 2A. No lugar do A, eu vou colocar isso aqui, ó, B menos 20. Então, B é igual a 2 vezes B menos 20. Eliminando esse parênteses, a gente vai ter aqui o seguinte, ó. 2 vezes B, 2B, 2 vezes 20 vai dar 40. Bora fazer o seguinte, para a gente não precisar mudar sinal nenhum, a gente pode inverter toda a equação, trocar o primeiro membro pelo segundo. Então, aqui eu posso colocar 2B menos 40 é igual a B. Ok? Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar aquele B, que está depois da igualdade, passar para antes da igualdade, mudando sinal. Ali era mais, vem para cá, fica menos. Pega esse menos 40, passa para depois da igualdade, trocando sinal, fica mais. Então, veja só. 2B menos B dá o quê? Dá B. B é igual a 40. Já encontramos aqui a quantidade de bolas brancas. Para saber a quantidade de bolas azuis, o que a gente vai fazer? A gente pode usar essa expressão aqui, ó. Que A é o quê? É B menos 20. Como o B vale 40, fica 40 menos 20. Ou seja, A vale 20. Pronto. Falta só o seguinte, só saber a quantidade de bolas verdes. Então, a gente pode pegar por essa expressão aqui de baixo. Que o V... Ou a gente vai igualar o V a A mais 10. Ou a B menos 10. Tanto faz. Se a gente pegar aqui, que o A vale A mais 10. Então, A vale 20, né? Então, fica 20 mais 10. Bolas verdes vão dar. 30. O que é que foi pedido aqui? Quantas bolas a caixa contém? Então, basta somar aqui, ó. A mais B mais V. Então, 20 mais 40 vai dar 60. 60 mais 30 dá 90. Alternativa correta, letra... Ok? Então, se gostou aí do vídeo, curta, compartilhe. E até a próxima. Tchau, tchau.